Ferragens retorcidas e um monte de entulho destruído pelo fogo. Essa montanha aí é de produtos alimentícios e embalagens que foram consumidos pelas chamas. Uma semana após o incêndio, 15 bombeiros ainda trabalham para conter os pequenos focos. O que nós temos é pequenos focos em virtude do material que está por baixo queimando. Então agora é um trabalho de rescaldo, um trabalho de revirar esse material. Um trabalho que está sendo feito manualmente. Para conseguir develar alguns focos de incêndio, foi preciso quebrar a parede do armazém. As equipes dos bombeiros, elas entram por esses locais e conseguem chegar até os focos. Onde tem fumaça, aonde ainda tem fogo com enxadas e paz, eles reviram o material que ainda está queimando e jogam água. Isso tudo se chama trabalho de rescaldo. O incêndio começou na última quinta-feira, dia 22 de outubro, por volta de meio-dia. A principal suspeita é que o fogo teria iniciado por uma máquina de solda elétrica, perto da seção de papel higiênico. E rapidamente, as labaredas se alastraram consumindo todo o galpão, que tem 12 mil metros quadrados. O local estava lotado de mercadorias como secos e molhados, álcool 70 e álcool em gel. Produtos de supermercado como enlatados e desodorante. Tudo foi destruído. Os bombeiros usaram mais de 120 mil litros d'água para controlar o incêndio. De acordo com a empresa, o prejuízo pode chegar a 70 milhões de reais. Ninguém ficou ferido no incêndio. O trabalho de rescaldo ainda não tem data para terminar, já que será necessário uma máquina para revirar o material queimado que está por baixo dos destroços. Nós estamos aguardando um posicionamento da empresa de trazer para nós esse maquinário chamado Bobcat para fazer esse trabalho que hoje nós estamos fazendo manualmente, que é um pouco mais demorado. A polícia técnico-científica informou que a perícia já foi realizada no armazém e que o laudo das causas do incêndio deve sair em 30 dias.